Olá, bem-vindo a bordo! E aí, onde estamos? Estamos na Praia dos Vagabungos. Praia boa, hein? Mas já estamos também de partida. Legenda Adriana Zanotto Acabou a nossa estadia na marina, né? Infelizmente. Infelizmente. Essa semana a gente ficou no processo de dar uma organizada no barco, aí saímos da marina, dei uma limpada no barco. Toda essa parte de, tipo, começar de novo, sabe? Tchau, marina 188! Tchau, banheiro! Tchau! Foi muito bom! Tudo muito bom! O nosso chagunzinho ficou em ótimas mãos, ótimas mãos! Não poderíamos ter escolhido o lugar melhor pra ele. E aí a gente já tomou o último banho no banheiro. Você gostou do banheiro? Nossa, o banheiro é encantador. Mas foi muito bom, assim, essa estadia. E a gente não quer sair, sabe? Porque tinha que sair no domingo, aí hoje é terça, a gente vai indo, vai indo. Mas é gostoso aqui, ó. É bom demais, é bom demais. O Google adora. A gente foi muito bem acolhido, a gente teve alguns problemas em outras marinas, de não deixar a gente passar com o cachorro, sabe? É muito difícil o acesso pra cidade. Então eles foram super gente fina com a gente, mesmo quando a gente não tava com o barco aqui. Muito simpáticos. O Léo, que é o gerente. Até o Delos, né, veio aqui. O Delos também tá usando o pier. O Delos também. Eles deram apoio. Porque, gente, é muito difícil você ir pra cidade, hein? Ninguém libera pier pra você, todo mundo. Ninguém te deixa passar pra estrada, daí você fica meio, sabe? Sem como ir, sabe? Mas aí eles abriram as portas pra gente e a gente fica eternamente gratos. Quando a gente deixa o barco por um tempo e a gente vai ligar de novo, aí sempre tem algumas coisinhas. Porque barco, se você não usa, ele trava. Quando fomos sair, bom... A gente ligou o motor, o motor começou a funcionar normal, saindo água pra refrigerar, que é o que tem que acontecer. E aí, enquanto tava preparando pra sair, que o motor ligado, a água parou de sair. E na hora que a água parou de sair, o motor esquenta. Aí a gente foi ver o que que era. Até o Helio Magalhães foi dar uma força. E a gente foi desmontando todo o sistema pra ver se tinha algum lugar entupido. Quando a gente soltou uma das mangueiras antes do filtro, a gente viu que tinha um peixinho lá segurando a água. É, e ele disse que é normal isso acontecer. Aí o pessoal até falou, ah, mas você não tem filtro, não sei o que, a gente tem. Mas mesmo assim, ele vai bem pequenininho e depois ele começa a crescer e não consegue sair de lá. Então não tem como evitar. Eu não enxergo se é um peixinho. É. Uau! Tá vivo! Beto vai jogar o peixinho. Falei pra gente testar na churrasqueira. Olha lá. Ai! E aí? E aí ele ficou de um jeito que a água não conseguia passar. Mas nisso a gente até desmontou o rotor, desmontou todo o sistema de refrigeração pra ver o que que tava acontecendo. Todo mundo até comentou que o nosso barco pra dois meses que ele ficou parado, ele reagiu super bem, entendeu? Porque tem barco que depois de dois meses parado ele tá péssimo. Então o nosso barco tá como estava antes. Graças a Deus que a gente tava com medo. A gente falou, a gente vai chegar lá, como é que vai tá o Shogun, né? Inclusive o fundo, né? Uma das preocupações que a gente tinha é como ia tá o fundo. Porque dois meses parado, o normal é juntar muita craca e o barco não conseguir nem sair do lugar. Então lá na Marina mesmo, a gente pediu pro mergulhador dar uma olhada, né? E a única coisa que ele viu, ele falou assim, o hélice e o eixo tão muito cheio de craca. Mas o casco tem um pouquinho só bem separado. É provavelmente por causa do aparelho de ultrassom, o Sony Rune, né? É, ajudou bastante. O pessoal pergunta pra gente, tipo, o que que vocês acham? Isso aqui é pra gente que já viu o nosso casco, uma floresta. Tipo, não chega pra... Aí o pessoal falou, meu, mas vocês ficaram dois meses, só tinha isso aqui? Eu falei, só tinha isso. E na verdade o que tinha era um limo, que eu fui tirando com uma madeirinha assim, com uma madeira que eu uso pra limpar, bem fácil. Era matinho, né? Vegetação, que os peixinhos estavam adorando a vegetação. Mas aí eu mergulhei, já demos uma limpada, né? O mergulhador tinha tirado do hélice e do eixo, ele já tinha tirado as cracas pra gente. O barco veio tranquilo até aqui, a Praia dos Vagabundos. É, e aí a gente... Os peixinhos, a craquinha, tem uma craquinha ou outra, mas é coisinha bem pequena, e coisa bem fácil de tirar. Perto do que a gente tinha no Guarujá, nossa. É, isso melhorou bastante. Aí a gente veio pra cá, até porque o Delos estava aqui, então a gente queria encontrar com eles de novo. E até foi bom, porque a gente pôde ajudar eles, que eles estavam tendo muito problema de internet. Tipo, eles estavam meio que aqui até agora, passaram mais de uma semana, porque eles estavam com problema de internet, tentando resolver internet. Inclusive eles estavam pegando pousada, pousar a internet. Exato, a gente encontrou... O primeiro dia que eu encontrei, foi na cidade, assim por acaso, e aí a gente conseguiu resolver o problema deles, conseguimos comprar cartões, tipo, já que eu uso a Vivo, o modem da Vivo. Peguei três chips de 40 gigas pra eles, eu espero que resolva. 40 gigs, 40 gigs, e nós temos um novo prepaid, que nós vamos usar para a voz, então eu acho que nós temos, tipo, 10 SIM cards, né? Mas foi legal, a gente passeou pela cidade, e aí é legal você estar com eles, porque toda hora você está aprendendo, né? Toda hora eles estão te contando alguma coisa nova. E até no dia que a gente estava com eles na cidade, apareceu uma oportunidade pra gente, com um preço bacana, de comprar um destalinizador. E a gente achou incrível. E aí o Brian, que é o capitão, como ele entende muito, ele falou, se vocês quiserem, eu posso ir com vocês, e a gente pode fazer o teste. Aí o dilema é, compra ou não compra? Aí o Brian chegou e falou assim, não, tem que fazer teste. Tipo, não é comprar ou não comprar, tem que fazer o teste. É, porque depois de um tempo que o destalinizador fica parado, ele pode estragar a membrana, que é uma das partes mais caras do destalinizador. Então ele falou assim, não, pega lá, vamos fazer o teste. No barco dele, ele tinha todos os equipamentos necessários pra gente ver se a água está potável, se a gente podia tomar água ou não, e a gente ligou lá o sistema, né? Então eu estou apenas apoiando a pressão sobre isso, e agora ele está começando a fazer água. E está mecançando o conteúdo de salto agora agora, e as soon as o conteúdo de salto vai abaixo de 500, essa linha vai virar verde, e então começa a colocar essa água em um tanque de água. Infelizmente a água não estava chegando no... Chegou numa hora que estava boa pra beber tudo, mas depois voltou a ficar ruim, então a gente optou por não comprar o destalinizador, não vai ser dessa vez que a gente vai ter água. E a gente ia poder ter bastante água e era um bem compacto que cabe no nosso barco. Era bem legal, mas tudo bem. A gente está aqui no Saco da Velha, a gente já tinha vindo aqui antes e a gente não lembrava, mas é super gostoso aqui. E aí pra lá fica a gruta, que a gente vai tentar fazer amanhã de manhã, porque está escuro agora e daí não dá pra ver muito. é um lugar bem gostoso, tem... é bem legal, tem um local lá doidão, que te oferece caipirinha, doidão, mas foi bem legal, a gente conheceu a praia, um mar, assim, uma cor de água que a gente ainda não tinha visto aqui em Paraty. Nove metros de profundidade, assim, bem limpinho. Nossa, super! A gente enxergava tudo embaixo. Os peixinhos, lindo, lindo, lindo. Google e Beto indo pra gruta, eu ainda estou pensando por causa das baratinhas, mas eu vou. Não tem aqui, não. Uau! Tá se divertindo! Tchau! Estamos aqui, a gente vai estrear a nossa churrasqueira. Olha que animação a deles, legal! Eee! Eee! O que eu... Ah, é o Igor, nossa amiga, que eu acho que todo mundo já conhece, né? Ele trouxe quatro Paraty's e um vinho. Vai dar. A gente complementa, tem camarão aqui e a gente vai estrear. Mas, ó, tá dando certo, meus camarõezinhos já estão pegando cor, já, ó. Já estamos daqui a pouco, já dá pra virar, já. Estreando com a pesca do Igor, o Paraty, que ele pescou. Mas, ó, tá pegando corzinha já. E foi super fácil de ligar, né? Foi. Ó. Isso é bem legal, hein? Dentro de casa agora, porque começou a ventar e tava ficando bem frio lá fora e aí a gente resolveu vir pra cá. E não tá fazendo fumaça, hein? De fato. Não, exatamente. De fato, não tá fazendo nenhuma fumaça. Essas tainhas muito bem pescadas, né? E, ó, eu posso pôr em qualquer lugar. E o que que a gente percebeu? Assim, que ela faz muito menos bagunça, né? Ela não esquenta por fora, então a gente consegue pôr aqui no barco, não precisa ficar pendurado por lá de fora, igual a outra churrasqueira. só que ela é um pouco mais devagar. Ela não é igual a outra que vai muito rápido. Ela é um pouco mais devagar, mas dá pra ir fazendo. A gente acabou de fazer uma peça inteira de picanha aqui pra nós dois comermos e foi indo bem. Né? Tava bom, Thaís? Tava ótimo! Daí a gente voltou pra Praia dos Vagabundos porque ia ter a segunda regata de bote do hashtag sal. Nossa, aqui eu fiquei muito chateada que eu não participei na primeira, fiquei muito chateada, então eu vim com toda a força. Não entro pra perder, não! Não, foi muito legal, foi muito divertido. Bom, a gente tá aqui com o Adriano, que já foi nossa inspiração aí o canal hashtag sal, que a gente já usou muito. E aí, hoje a gente veio participar da nossa, da regata de botes, conhecida já, né? Sim, sim, sim. E aí, conta pra gente como é que foi essa ideia. Eu tava, ele saiu de noite da Marina, eu, o Goti e o Jack que correu na outra regata, né? E aí a gente começou a tirar uma corrida ali dentro dos pires da Marina. Eu falei, cara, que legal isso, meu! Aí no início eu pensava assim, pra fazer tipo um Mario Kart, sabe? Com a música do Mario Kart. Eu falei, isso aí ia sair do YouTube rápido, né? Aí eu falei, não, vou fazer um esquema mais, sei lá, paródia de Fórmula 1, assim. A gente tá na categoria do 3.3, que é a mais competitiva, né? Mas a chance da gente ganhar é tipo zero, porque o nosso motor falha bastante, né? Ah, o meu, ele só funciona afogado. Tem uma galera que tá querendo fazer em outros lugares, tem uma galera que fez na Bahia, né? E eu achei legal pra caramba lá na Natul. E quem quiser fazer, só precisa se afiliar na FIBA, Federação Internacional de Basta de Apoio. Ó, tem todo um processo. E pra se afiliar na FIBA, é só pegar o logo da FIBA e botar no que fizeram e botar no que fizeram. Show. Música E aí Chega a Lisa e o Brian todo vestido, a Lisa com um copinho, eu vou jogar água. Eu falei, ferrou, né? Tipo, eu não tô com nada, né? Eu falei, quer saber? Eu vou pegar meu remo e vou tacar água em todo mundo. Aí, de repente, a gente saiu na frente. Eu falei, então, eu vou usar esse remo mesmo pra remar. E remei. E eu acho que foi o diferencial ali. Que eu olho te falar que aqui, assim, ó, meus ombrinhos, aqui, ó, nem sinto. O Google não tava entendendo nada, porque o bote entrando água, com a cada onda que passava, a gente mergulhava na onda com o nosso super bote, né? Mas, olha, o nosso bote agora está valorizado, porque a gente ganhou a regata em cima do Delos. Isso. O que dizer em cima disso? Ganhar do Delos. A gente pegou, foram três voltas. Na primeira volta, a gente saiu bem na frente, porque eles tiveram um pouco de dificuldade de acertar o motor ali. Porque, é, que fique claro, assim, que não era o bote deles. Porque se fosse o bote deles, a gente não teria nenhuma chance. É, porque o bote deles pega 20 nós. Mas, então, na primeira volta a gente abriu um pouco, daí a Thaís remando, a gente conseguiu manter. Mas, na última volta ali, eles estavam chegando, chegando, chegando. Nossa, foi tipo, por isso. Foi por isso que eles não passaram a gente. Mas foi muito emocionante e a cobertura completa, vocês vão poder assistir logo, logo lá no canal do Hashtag Sal. É, assistam, gente, assistam, que vai estar muito legal. Muito legal. Até a gente quer ver muito, né? Nossa, eu tô, porque foram tantas imagens, né? Porque Delos filmou, Adriano filmou, todo mundo filmou. Então, acho que as imagens dessa corrida aí vai ser inédita. Não, vai valer a pena, porque foi bem divertido. Domingão, churrasco também na Praia dos Vagabundos. Essa praia aqui, gente, é só churrasco. Vôlei. É por isso que eu não limpei, não lavei roupa. Eu tô aqui na Praia dos Vagabundos, eu vou lavar roupa. Pessoal joga vôlei no final do dia, sempre tem um churrasquinho. Bom, e aqui a gente tem que agradecer, assim, super a uma pessoa que me tocou, assim, desde a primeira vez que a gente chegou aqui, que é o Renato. Eu falo que ele é o dono do condomínio, que ele fica andando de radinho. Desde que a gente chegou, ele deu super suporte pra gente parar. É grande. Se vocês estiverem com o tempo, é legal vocês irem também costeando. Aqui vocês vão passar em Itaianguá, na ilha do Paquetá. Ah, é, Paquetá é legal. O Paquetá já foi de Angra, na verdade. É do lado de Itaianguá. Mas aí agora, hoje, segunda-feira, a gente começa a subir. Hoje a gente já vai resolver umas coisinhas na cidade de banco, vai comprar mais algumas coisinhas e já vamos direto pra ilha do Araújo. A gente pretende ficar um dia lá, dar uma visitada e depois seguir viagem, destino de Ilha Grande primeiro. E se vocês tiverem dica do cedro, da ilha do Araújo e Ilha Grande, comecem a mandar tudo, porque toda dica é super bem-vinda pra gente. Voltar pra casa é uma sensação maravilhosa. Super obrigada a todos vocês que, tipo, vieram pra cá, que vêm visitar a gente, que toda hora mandam mensagem, que mandam lembrancinha, ganhem um bolo da Miriam maravilhoso, todo diet. E pra Michele, que é lá de Saúde de Pirapora, da cidade do meu pai, que deu um kit de copos com adesivo, bem legal. Personalizado, né? É esse carinho, gente. É o que eu falo, vale mais do que qualquer coisa. Isso é muito importante, isso é muito gostoso, sabe? Então é maravilhoso ter isso de vocês e sentir toda essa energia boa que vocês querem passar pra gente. Eu espero que a gente esteja passando essa energia também que a gente tá tendo aqui, todo esse contato aqui com a natureza, que é maravilhoso. E aí, se você gostou, compartilha nosso vídeo, ajuda a gente a divulgar o canal. Se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, você apoia a gente aqui, ó. Tchau! Tchau e bons ventos!